A CIDADE NO BRASIL 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 faria igual, fosse qual fosse o partido, que não interessa por qual partido é que é eleita, acredito que farias a rama das mesmas funções com outro partido qualquer por trás da Sra. Presidente. Não estou em erro ao dizer isto, para não. É verdade. Eu não acredito muito nos políticos, e eles é que deram provas disso. Penso que a crise que nós temos é realmente devido aos políticos, à corrupção que existe no nosso país. Onde a Sra. Presidente tem que salvaguardar, digo eu, não afirmando com tanta vemenza essa sua ser política, porque há políticos e políticos, eu ainda entendo que há políticos e políticos. Exatamente, e todos terão que fazer o que se fez nesta junta de freguesia. Quando viemos para cá, nós tínhamos uma dívida na freguesia, a junta estava endividada, e nós, eu e o portanto executivo, conseguimos dar a volta. Porquê? Diminuindo as despesas. Desde logo nos combustíveis, nas comunicações e outras despesas supérfluas, porque os políticos se comparam aos lugares, os telefones deles particulares são arrumados na gaveta, eles utilizam os telefones das instituições, utilizam os carros das instituições. Sabe muito bem com os carros de alta cilindrada que têm no governo e outras instituições governamentais, os carros luxuosos. Porquê é que é preciso desses carros luxuosos? Estou contra isso. Como disse, os telefones, o abastecimento de combustíveis nos seus próprios carros, isto tem que ser deixado. Ah, isso infelizmente, não podemos, lá está, eu acho que não podemos dar a ligar isso, a um partidarismo, porque nós vemos que isto é um sinónimo de qualquer um dos partidos que ocupam a Nação Assembleia República. Portanto, o que é que nós teríamos de fazer? Uma reforma política? Se calhar. Para isso já há alguém que diz que vai refundar o Estado. Pois, mas não vai refundar certamente nisso, porque já nos estão a dar esse exemplo, já estão a fazer de outra maneira, como é que podem depois fazer a reforma, como é que começamos por isso, se agora não estão a fazer isso, não é? Não acha que nós, Sr. Presidente, com o máximo respeito que eu tenho pelas suas palavras, não acha que nós aí temos de dar um pouco de dizer que temos alguma maturidade política e já não acreditar que nada disto vai mudar, seja o partido para lá fora? Espero que isto tenha sido, esta crise que atravessámos, que tenha servido lição a muitos políticos. E se um dia isto ficar realmente, voltar a ficar organizado, penso que, como disse, foi uma experiência e um exemplo para que eles depois das coisas, quando acontecer, estarem todas direitas, vejam como se pode fazer muitos erros de passado. O Sr. Presidente ainda acredita nos políticos? A partir de agora, acho que muito pouco agora já para pôr ainda mais crise isto, e que se estamos todos a trabalhar, pois nós todos estamos sempre constantemente a ver diminuídos os nossos vencimentos, os nossos serviços sociais, espero que isso sirva para que ultrapassemos a crise. E depois da crise da ultrapassada, que os políticos isto lhes tenha servido a lição, e vejam que não podem começar aqueles erros. O 25 de abril… Então, ainda vou acreditar que isto tenha servido a lição para os políticos. O 25 de abril trouxe-nos aos benefícios sociais, direitos adquiridos, que parece que alguém ultimamente está empinadíssimo em nos tirar para regressar a um passado que nós repudiámos a toda a força. Isso eu subscrevo as palavras da Sra. Presidente. Sra. Presidente, vamos deixar este assunto porque seria uma outra conversa que nos demoria ainda há muito mais tempo do que a sua freguesia. Diga-me uma coisa, quando fala, não posso deixar de fazer esta pergunta, quando fala que esta junta freguesia que tinha dívidas e que deixou de ter, estamos a falar de uma junta freguesia que neste momento tem as suas contas completamente regularizadas? Estamos completamente regularizadas, fazemos aquisições a pronto pagamento, tudo o que é aqui requisitado, aquisições que se faça, quer em despesas correntes ou equipamentos, é pago pronto. Portanto, estamos numa situação financeira confortável. Não é uma junta que, por vezes, para equilibrar contas, só olha para as contas e não olha para as pessoas? Sra. Presidente, não. Pelo contrário, temos feito muito mais e melhor do que era feito e temos as contas em dia. Disso posso-me orgulhar. E penso que a população… Sra. Presidente, desde já, desde já os meus parabéns. Sra. Presidente, porque há autarquias, e não nos vamos a falar freguesias, há autarquias que eu acho que têm as contas de dia à custa de não fazerem qualquer obra no âmbito social. Sra. Presidente, eu vou dizer, não podemos ter feito muitas obras, porque as dívidas foram pagas, só conseguimos pagar ao fim de dois anos e meio. Sra. Presidente, deixe-me só fazer um intervalo para essa parte. Portanto, e esse intervalo de qual é? Primeiro, tudo, gostaria que se reposentasse ao nosso Toro Espectador. Qual é a sua situação em termos de mandatos aqui nesta junta? Sra. Presidente, a situação? Sra. Presidente, está no primeiro, segundo, terceiro mandato? Sra. Presidente, estou no meu primeiro mandato. Sra. Presidente, portanto, levo três anos e pouco e meio de mandato. Sra. Presidente, sra. Presidente, esse soneano de contas foi feito em três anos e pouco? Sra. Em três anos, cerca de três anos, mais ou menos. Sra. Presidente, então e pode pegar exatamente de como é que a Ais conseguiu fazer isso em sessões e tal e fazer-nos um pouco a retrospectiva de algumas coisas, não vamos fazer de todas as coisas, porventura, que fez na sua freguesia, mas das coisas que mais prazer lhe deu fazer enquanto ao serviço da população de fãs? Sim, na minha campanha eleitoral, eu começava a Juntas-Fares e eu não tenho muitas competências. Começa logo por aí. São muito poucas. Não, acho que podiam ter muito mais competências. Não, começa logo por aí o facto de vocês não poderiam fazer muita coisa na Juntas. Não, não podemos fazer muitas coisas na Juntas, exatamente. Não tem autoridade para cá. Nós quase que funcionamos como psicólogos, as pessoas procuram-nos e nós não fazemos mais do que ser interlocutores dessas pessoas junto da Câmara Municipal. Algum colega seu me disse ainda há poucos dias, que se vocês não tiverem um cemitério para gerir, limitam-se a dizer que são dos cães. É um bocado isso. Então é isso. Alguém me diz isso, que a única competência que vem realmente do Poder Central é os cães. Exato. Deberiam ser e passar de Estados? Sim, mas agora os outros Estados já não são tantos. São mais. São a ser procurados muito, pessoas que nos procuram para atestados de insuficiência económica. E com esta crise, por causa do Partido Judicial, etc. Para entregarem, até para entregarem instituições que lhes mata fome. Estão bem cá, bastantes pessoas, estão a ser até bastante. Nós até agora, este ano, o Executivo, portanto, deliberou a enviar à Assembleia Municipal a redução de algumas taxas. A redução, uma vez que estamos em condição mais favorável financeiramente, reduzimos as taxas, porque estão agora até a aparecer bastantes pessoas com parques, recursos económicos, a pedir esses atestados para apresentar às instituições esses atestados de insuficiência econômica, e muitos deles são até isentados, porque nós vemos que realmente as pessoas não têm mesmo capacidade para pagar sequer o valor da taxa do atestado. Com certeza. Então diga-lá, Sr. Presidente, alguma das coisas que lhe deu prazer fazer nestes três anos e meio? Sobretudo, saber ouvir as pessoas, fazer a presidência aberta, ter sempre a porta aberta para que as pessoas venham, não desabafem, as pessoas saem desde logo muito melhores do gabinete da Presidente e vão mais aliviadas para casa. Encaminhá-las para as instituições que lhes possam dar essas respostas de géneros. Estes fazem a ponte, indicam onde é que ficam as instituições para saber onde procurar. A Junta não tem barras para poder ser a Junta a mudar esses alimentos que elas necessitam. Portanto, como eu estava a dizer à bocada, na minha campanha eu sabia que as competências de Junta não eram muitas e, portanto, disse que quase que não ia prometer muito, não sei como é que ia encontrar a Junta, não poderia prometer muito, porque as competências também não eram muitas. Mas, na certeza, porém, ter a freguesia limpa, as ruas limpas e jardins, que não havia nada em França, e as ruas não estavam limpas como estão hoje, isso eu cumpri na íntegra. Foi prometido e cumprido? Isso está de consciência tranquila. Estou de consciência tranquila. E pode ver-se, não é? Claro. A partir de agora não sei porque vai ser uma empresa que vai tomar conta da limpeza das ruas. Aí, pela imposição da Câmara? Da Câmara, não é? Foi entregue a uma empresa e, portanto, nós deixámos de ter essa competência da limpeza das ruas, passámos a ver outras. Menos uma. E, portanto, isso. Também, o que gostei de fazer, portanto, com a lei de ouvir as pessoas, saber ouvir, saber andar na rua com elas, ir à secretaria quando as pessoas procuram para resolver um problema, vários problemas ou atestados ou outros, tentar ajudar as pessoas. Também o contacto com as escolas, o Parlamento das Escolas. Vocês têm assento no Conselho Executivo da escola? Sim, faço parte do Conselho Geral da escola. É bom também participar nas iniciativas da escola e também chamar as escolas a virem participar nas nossas iniciativas. Assim como as associações. As associações têm várias iniciativas, a Junta está sempre presente. quando as iniciativas das associações apoia, é um parceiro das associações e vice-versa. Sempre que a Junta faz iniciativas temos associações connosco. Também. a apoiar e fazer parceiros da Junta. Portanto, tudo me tem dado prazer fazer aqui na Junta de Freguesia. Sra. Presidente, o parque escolar na sua freguesia é um assunto que está bem resolvido? Tem carências? Como é que o qualifica? Tem algumas carências a nível de edifícios, a manutenção dos edifícios. Alguma coisa foi feita. Temos duas escolas que foram remodeladas quase na sua totalidade, mas também temos escolas que estão a necessitar, têm grandes carências e, portanto, para que os professores e alunos se sintam melhor nesse espaço, a Câmara ainda tem que fazer muito aqui nas escolas, em fases. Sra. Presidente, o que é que falta fazer em fases? Já falámos com o sonho de ser presidente que há um ar, mas tirando o ar, o que é que falta fazer em fases, na sua opinião? Em fases, falta fazer. Não temos um auditório para espetáculos. Falta, não temos mesmo onde fazer. Quando temos alguma iniciativa, temos que pedir o Salão Parqueal, que às vezes não é o melhor espaço para fazer, o teatro, outras coisas, outras iniciativas que a Junta faz, mas é aí que vamos recorrer à paróquia para nos fazer o Salão Parqueal. Portanto, não há um auditório. Falta, já poderia ter o seu auditório, um espaço para fazer essas iniciativas. Não temos parques de lazer, espaços verdes, para que as pessoas possam, ao fim de semana, ao fim do dia, mais no verão, passar ali um bocadinho de tempo com os seus filhos. Seria outra coisa que a Sra. Presidente gostava de ver aqui. E gostava de ver, efeito. Eram auditórios e um parque de lazer, além do lado da personalidade, que isso é difícil, não é uma competência. Uma pergunta que os Srs. Fregueses vão gostar de ver respondida, e eu gostava que realmente o fizesse, está no seu direito não a responder. É candidata à União de Freguesias ou não? Sim, posso dizê-lo assim, que sou candidata às próximas eleições. Vamos admitir que já será uma União de Freguesias, não é? Que já será uma União de Freguesias, não é? Vamos admitir que, provavelmente, será aí o cenário mais expectável, será que nas próximas autárquicas, já não seja a Junta de Freguesias de Fans, mas será a União de Freguesias de São Pedro da Copa. Exatamente. Serei candidata? Serei candidata. Tem vontade de, não está, não estávamos, como é que eu hei de colocar esta questão, não está desagradada com a vida política, ao ponto de que o Leonardo continua a achar que a sua presença que é útil ao serviço da população? Sim, eu acho que é útil, porque a partir de agora, com as contas em dia, é que eu poderei fazer alguma coisa. Até aqui foi. Falando do tipo de medida eleitoral, falou-me, e eu também subscrevo, eu sou do Ritinho, como eu me dizia, para estar emitindo uma opinião, conheceu o terreno, que vocês são freguesias com pessoas completamente diferentes, não é? Com pessoas com problemas diferentes, umas pessoas mais dedicadas à parte mineira, outra parte mais rural, são pessoas que são diferentes. A senhora Presidente acha que vai conseguir lidar bem com a situação, se for a Presidente da União dos Felizias? Acha que vai conseguir fazer a ponte e a união entre estes dois tipos de pessoas? Sim. Tenho quase que a certeza que vou ser capaz, até porque eu gosto das pessoas. O meu trabalho, durante 36 anos, fui à frente, fui atender público nos serviços municipalizados com demais, e eu já lidava com as pessoas de todo o Conselho. Portanto, eu gostava de os ajudar a resolver os seus problemas, problemas da agroeletricidade e saneamento, mas eles iam lá, e eu às vezes ainda tentava ajudar, faziam perguntas a outro nível que não há de saneamento, e eu gostava de ajudar as pessoas, e por isso… Consegue prometer… Somos todos os seres humanos, portanto… Consegue prometer às pessoas de São Pedro da Coba que elas não tenham, para falar com o Sr. Presidente, não têm que se deslocar ao edifício da União das Freguesias, que está situado a infância, que vão ter uma Presidente também presente no edifício da sua terra? Penso que não vai ninguém fechar as portas, ou à Junta de Freguesias ou à São Pedro da Se fizer, se depender da Presidente de Junta e eu ganhar nas próximas eleições, o que eu posso prometer é que terão o seu edifício em São Pedro da Coba e os fãs vão terem fãs. E a Presidente é que terá que circular, ora, um dia… Não terão deslocado à freguesia vizinha para falar com o Presidente? Sim. Isso nunca. Não vai acontecer. A não ser que queiram que todos os dias falarem. Isso vai ter, vou ter dividido, não é? Pois, com certeza, com certeza. Um dia num mundo, um dia noutro. Com certeza. Mas o Sr. Presidente terá uma política de botatividade entre os dois edifícios? Vou ter todo o prazer em estar… Isto está prometido? Isto está prometido. Está prometido. Com certeza. Sr. Presidente, vamos acabar isto de uma forma mais alegre, vamos para o aspecto mais lúdico da sua freguesia e diga-nos uma coisa. Aqui a freguesia de fãs, à semelhança de todas as freguesias do nosso país, é importante me dizer que tem um padroeiro ou uma padroeira, de certeza. É um padroeiro. Qual é isto? O padroeiro é o Divino São Salvador de fãs. Tem rumaria, tem festa ou não? Sim, sim. Não tinha já há muitos anos, mas desde que estamos cá, o meu executivo, nós retomamos, chamámos a nós as festas juntamente com a paróquia. E vocês fazem parte integrante da realização da festa? Sim, sim. Essa festa em que dia servimos? A festa do padroeiro realiza-se no domingo seguinte ao dia 6 de agosto. Semana seguinte ao dia 6 de agosto, com uma majestosa precisão, no domingo, missa cantada, missa solene, a festa do padroeiro. Mas nós atribuímos, nós, juntamente com a paróquia, resolvemos chamar não a festa do padroeiro, mas as festas da vila. Porque aqui em França havia a tradição de... havia três festas no ano. Era a festa da Santa Bárbara e a Senhora Auxiliadora, que realiza-se no último fim de semana. No primeiro fim de semana de julho, as festas de Santa Bárbara e Senhora Auxiliadora. Depois temos as festas de Santiago e Santa Luzia, que se festejaram sempre nos anos, aqui no ano Júlio Dinis, e as festas de padroeiro, que também se realizaram durante muitos anos, que são festejadas aqui na igreja. E vocês tiraram um estigma do padroeiro e fizeram as festas da vila? As festas da vila. Portanto, houve uma concordância entre a Junta, a Luteisia e a paróquia. São as festas da vila. E que englobam essas três romarias, que são em julho, no primeiro fim de semana, no último fim de semana, de julho também a de Santiago e a Santa Luzia, e o primeiro domingo. Quem vos visita a nível gastronómico? Tem alguma coisa que a senhora Presidente te recomenda e pode passar a publicidade, não tem qualquer tipo de problema? Sim, temos vários restaurantes aqui em Fãs, onde se come bem. Não destacaria nenhum em especial. Como em discussão de algo? Tem muitos, pois, tem muitos. E isso a prova de que se come bem é que, mesmo com a crise, eu reparo que na hora de almoço vejo muitos carros parados à porta desses restaurantes. E se lá for, não sou muito frequentadora de restaurantes, mas passo e vejo realmente que tem gente. De certeza que o visitante pode, em última análise, vir aqui à Santa Freguesia, que vocês com todo o gosto nos indiquem. Sim, temos todo o gosto em indicar-se e já temos feito isso. Já temos feito isso já. Indicámos, ora um, ora o outro indicámos. Depois temos os três que falei um bocadinho destas quintas que temos cá na Freguesia de Fãs. Isso já para eventos, não é? Para o dia a dia, são eventos. Temos os três, a Quinta de Montecelo, a Quinta da Igreja e o Chapalho dos Melros. Treze belíssimas quintas para eventos. Que o Sr. Presidente recomenda? Recomendo, porque já ouvi aos três. Esse já, tenho ido a três a eventos, esses três quintas, muito bons. Com certeza. O Sr. Presidente, mesmo para terminar, à semelhança daquilo que eu costumo pedir, pedir-lhe-a uma mensagem, não só para o Sr. Fregues, mas no fundo, e atendendo-lhe a situação que Portugal está a atravessar, uma mensagem para os portugueses em geral? Ora bem, uma mensagem, é esperança, devem a esperança e a certeza de que o país vai dar a volta e vamos todos ficar melhor. Vamos ter paciência de esperar algum tempo, mas isso vai acontecer. Nós já passámos por diversas vezes por crises e eu já passei por elas também em miúda. Digo isto muitas vezes, em miúda passei por essas crises. Meus pais tinham seis filhas e só o meu pai que trabalhava. E, portanto, a vida não era fácil. Nós ultrapassámos essa graça. Só espero e apelo a todos os responsáveis políticos deste país, seja o governo que estiver, que pensem na saúde, sobretudo na saúde, na educação e nos idosos do nosso país. Esses são os que realmente mais precisam das ajudas na área social, da saúde e para os jovens, a educação. E uma mensagem, atrevo-me a provocá-la. Uma mensagem, uma solicitação de voto para a futura Presidente da União de Freguesias, São Pedro. Fazes? Agora faço-lhe uma provocação em termos final. O que é que tem a dizer ao seu freguês que o convença a acreditar que tem a pessoa certa, no lugar certo, para presidir uma junta com muito mais responsabilidades, por bem albergar um território muito maior e, como referiu-lhe muito bem, duas classes de pessoas um pouco diferentes no seu sangue? Que estão sempre de braços abertos para os receber. Somos seres humanos porque temos que ter muito respeito. Gosto muito de falar com as pessoas, tranquilizá-las, ajudá-las no que puder e, portanto, elas podem ter confiança em mim que realmente ajudarei sempre naquilo que puder dentro das competências da junta de freguesia. Não as posso ultrapassar, não é? Com certeza. E, portanto, estou aqui quase há quatro anos, penso em não ter desiludido os fregueses e os de São Pedro da Cobra só terão que perguntar aos fanzerenses o que é que eles contaram de mim. Quem é a sua Presidente. Sim, quem é a sua Presidente e que podem contar de mim. E eles são o melhor testemunho a dar a São Pedro da Cobra. E eles vão receber de mim a mesma coisa que os fanzerenses não distinguam. Será, no fundo, a sua arma eleitoral será a opinião de quem a conhece aqui durante estes quase quatro anos? Sim. E se eles não gostarem, pois, então, que realmente a justiça seja feita. Se os fanzeres disserem que não, que é o seu testemunho ou para mim, quem é para eles a sua Presidente. Sim. Exatamente. Sr. Presidente, esta conversa, como evento em televisão, tudo tem um fim. Posso dizer que particularmente gostei de entrevistar a primeira mulher, Presidente. Foi um prazer. agradeço uma vez mais a maneira como recebeu a Honor TV nesta sua casa. Desejo-lhe as maiores felicidades na sua vida, quer como, quiçá, a futura Presidente da União das Autarias, quer como cidadã comuns, assim por nossa vontade. E muito obrigado uma vez mais por te receber. Eu é que agradeço e as portas estão sempre abertas para quando quiser. Sr. Presidente da nossa parte, igualmente. Obrigada. Enquanto assim, caro telespectador, encontrá-nos de novo neste ou noutro concelho qualquer, mas sempre neste seu programa ou estar aqui em sua casa. Até lá então. Boa tarde. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto